A candidata ao vice-governo do Amazonas, Anny Moura, participou da primeira rodada de entrevistas na TV Norte Amazonas no jornal 6 Horas Notícias. Moura defendeu a criação de um programa social chamado Novo Cidadão, caso eleita, junto com a chapa de Eduardo Braga do MDB. O objetivo do programa vai ser ajudar a reduzir os índices de criminalidade no Estado. Nós queremos fazer esse investimento para que as pessoas saiam da condição de pobreza também e aliada a um programa social para que elas se qualifiquem. Ninguém quer viver nessa situação. Depois da TV Norte Amazonas, Anny Moura seguiu para a rádio Mais Brasil News. Durante o programa matinal, ela falou sobre a importância de fomentar o turismo no Amazonas a partir da qualificação dos profissionais da área. O primeiro é investindo e qualificando, não só na capital, mas também nos municípios, que querem receber os turistas aqui, mas que precisam desse incentivo para conseguir divulgar não só o seu trabalho, mas se qualificar para receber muito bem.